É com imensa alegria que fazemos mais esse encontro com vocês, amigas e amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Que oportunidade boa estar mais uma vez conversando, refletindo, avaliando, aprendendo com essas coisas tão bacanas que surgem, emanam, inspiram a partir da leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E é ele que vamos pegar agora, com essa alegria do encontro, para fazermos, então, a nossa pequena reflexão desse nosso encontro. Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho diz, Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Isso está escrito em Mateus, São Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 6. E folhamos aqui e buscamos, então, o nosso conteúdo. O nosso conteúdo vai bem e mal sofrer. Instruções dos Espíritos. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na Terra. Quer ocupem cargos especiais, quer estejam dormindo sobre a palha. Mas, ah, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que a penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Vamos ficar com esse trechinho, porque já temos um material de inspiração muito legal. Vejam que é muito fácil, na realidade em que vivemos, nos envolvermos com as tripulações, com as nossas provas, com as dificuldades que a vida nos apresenta, nos desafia e, principalmente, nos questiona por uma atitude, por uma resposta mais adequada. Mas, via de regra, mentalmente, emocionalmente, nos apegamos a essas questões do sofrimento. E como reclamamos do sofrimento? O sofrimento nos envolve de tal maneira que a gente vive a maior parte do tempo angustiado, com dificuldade, dizendo que a gente mata um leão por dia, dizendo que cada dia é um dia difícil. Eu vivo a minha vida dia a cada dia. Uma vez o dia passa, outro dia vem, e assim é que eu vou vivendo. Ora, em parte isso é verdade, porque o dia de hoje, o presente, é onde vivemos realmente a nossa vida. Padre Tenhard Chardin, e eu faço questão de dizer que é um padre para trazer aquela percepção trazida por Allan Kardec, de que de todas as partes, de todos os lugares, de todos os credos, se confirmam as verdades de Jesus, as verdades de um Deus maior, de que a realidade está presente e ela é perceptiva para todos. Pois, padre Tenhard Chardin, fazendo um trabalho de aproximação da religiosidade com a espiritualidade, as religiões com a espiritualidade, afirmou de que nós não somos pessoas materiais vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Seres espirituais vivendo uma experiência material. Para nós, estudantes da doutrina espírita, segundo Allan Kardec, isso nos soa como encarnação. E estamos familiarizados com esse conceito, a ponto de tê-lo como normal e compreensível, esclarecido e esclarecedor. Pois, dentro dessa experiência que vivemos de encarnação num corpo físico, muitas vezes nos envolvemos em querer as coisas materiais, em viver as coisas materiais. E aí temos a nossa dimensão de aprendizado entre essa realidade material que nos ocupa num primeiro momento, os cinco sentidos da matéria, e aquela dimensão que nos faz realmente refletir sobre o bem maior. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para experienciar, estamos aqui para entender as coisas que são colocadas na nossa vida. Vivemos, às vezes, a vida totalmente envolvidos com a realidade material. E pedimos, pedimos a Deus muitas coisas materiais. E pedimos, dentro de uma razão, de uma compreensão, e muitas vezes dizemos que o próprio Deus nos esqueceu ou não existe, porque não nos atende. E aí temos a primeira questão dessa nossa realidade. Será que o que estamos pedindo somos merecedores? Nos dias anteriores, nas vidas anteriores, mas nos dias que temos agora, no último mês, no último ano, nos últimos dez anos, nós realmente plantamos para colher o que estamos pedindo para colher agora? Somos merecedores? Colhemos o que plantamos, mas plantamos o que queremos colher? É uma questão bem questionadora, não é verdade? Mas achamos que somos merecedores de tudo. E as dificuldades que não afastamos do nosso caminho, ou ao contrário, as próprias situações que plantamos no nosso caminho, que colocamos no nosso caminho, reclamamos. Reclamamos porque que elas estão aí. Existem pedras demais no meu caminho. Existem espinhos demais na minha rosa. Existem pessoas demais me fazendo mal. E o mal que fiz antes? Será que não é esse que estou colhendo agora? Recebendo agora? Outro dia, ouvi uma mãe ralhando com a sua filha e dizia Eu quero que tu morra, entre outras coisas tão fortes. E que mensagem terrível de uma mãe dizer para a sua filha uma situação dessas. Quanta agressividade, quanto sofrimento, quanta dor, quanta raiva, quanta ira. Por outro lado, como julgar esta pessoa sem saber a causa de toda essa dor, de todo esse desentendimento, de toda essa desestrutura emocional e afetiva. O que haverá na história desses dois espíritos? Que explicam a experiência material que estão vivendo hoje? Não sei. Mas, essa é a dimensão que nós, como estudantes do Espiritismo, podemos pensar e procurar. Que causas estão por trás daquilo que estou vivendo? E, à medida que faço essa reflexão, posso repensar as coisas da minha vida, como buscar o aprendizado que elas nos trazem, nos traz. Principalmente, fazendo com que eu possa entender de que, se há um espinho, posso tentar superar esse espinho, tirar esse espinho, para ficar com a rosa. Há pessoas que tentam trazer animais, pássaros, para o seu jardim, para os seus pobares. Mas não plantam seus pobares. Querem a presença desses animais e não plantam. Nosso poetinha gaúcho, Vário Quintana, disse Se queres as borboletas, planta os jardins. Planta o teu jardim. E tu vais ter as borboletas. É uma linguagem figurada, uma metáfora muito bacana para realizarmos coisas na nossa vida. Outra dimensão que traz a questão do aflito, de estar sempre aflito, é a questão da saudade. Nós, como mente, pensando na saudade, ela nos esconde uma mensagem muito negativa. A saudade esconde uma perda, um sofrimento, uma tristeza por algo que não temos mais. E ficamos aprisionados a essa dor, a esse sofrimento da perda. A palavra saudade esconde essa coisa. Eu estou pesaroso, não tenho mais. Os saudosistas costumam dizer Ah, como era bom o meu tempo. Aquele que eu não tenho mais. Aquele que ele não tem mais. O saudosismo, a saudade, esconde essa situação. Eu prefiro falar da palavra lembrar. Porque a palavra lembrar automáticamente diz lembrar de coisas boas. Lembrar das coisas alegres, felizes. Aquelas que guardamos em fotos da nossa mente. Lembrar de coisas boas, das coisas bacanas, das coisas ideais, poderosas, maravilhosas. Porque lembrar é uma coisa de uma lembrança gostosa. Tenho a expectativa ainda de que você possa perceber de que à medida em que você foge da questão do conflito, foge da questão aflitiva, você também tem um posicionamento de esperança, de crença, de crença, de esperar, de saber que todos nós fomos colocados neste momento, nesta etapa da vida espiritual para aprendermos. E que isso passa. E passando, nós estaremos num outro momento, numa outra realidade. E que bom que nós não percamos o tempo apenas reclamando das coisas, mas aprendendo com elas e encontrando mais serenidade, mais bondade, mais esperança, mais certeza que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. O amor do Pai espera de nós. O amor do Pai está nas leis que criou. Se eu coloco a mão no fogo, eu vou queimar a minha mão. É uma lei da física. Se eu me distancio das coisas de Deus, das coisas do amor, das coisas da bondade, das coisas da graça, eu também vou ter algumas consequências. Mas à medida em que ao encontrar no Evangelho, na oração, na certeza da presença da mensagem do Mestre Jesus, nós estaremos certamente mais confiantes, mais seguros e capazes de enfrentar a nossa caminhada, a nossa jornada, cheios de esperança. com a certeza de que temos, sim, o tempo todo, a proteção, a inspiração, dos mentores amigos, daqueles amigos do bem, tanto da espiritualidade, como os amigos que nos dirigem palavras de estímulo, de esperança e força, também como encarnados e participantes da nossa caminhada terrena. Essa certeza é importante. Essa certeza é a confiança naqueles que estão aflitos, porque terão o reino do céu. Mas, acima de tudo, carreguemos em nós essa possibilidade. Todo dia é um dia para sermos melhores. Todo dia é um dia para que cada vez tenhamos mais coisas boas sendo realizadas por mim, por ti, para os outros. E que os outros recebam as coisas boas da nossa presença. Que os lugares aonde formos estejam melhores porque estamos nele. Porque temos uma palavra boa, temos um pensamento bom, temos uma energia boa, estamos fazendo o bem. E isso não tem preço. Fazer o bem é estar fazendo a obra divina, praticando a nossa vida, realizando a nossa vida dentro dos mandamentos, da inspiração, da vibração que nos vem do alto. Que seja o teu coração, que seja a tua mente, que sejam os teus gestos, que sejam os teus pensamentos, que sejam as tuas palavras, aquelas que levam esperança e não que tirem esperança, com palavras rudes, com palavras agressivas, com desentendimentos. Usa da água da paz no momento de atrapalhação. Bebe um pouco de água e não engole. Fica com ela na boca. Assim você não vai discutir. Dê a oportunidade de que as coisas se harmonizem em ti mesmo e voltes a fazer o que é bom. Esse é o caminho. E acima de tudo, como diz o Evangelho, que sejamos merecedores da proteção e de fazer o bem com alegria. Seja você, meu irmão, seja você, meu irmão, alguém que está levando o estímulo do bem aonde for e aonde estiver. Não esqueça, orar é uma maneira de fazer uma melhora em nós e melhorando em nós, nós convivermos melhor com os nossos irmãos. Obrigado por essa oportunidade. Paz no seu coração. Alegria. Muita alegria. Porque onde há alegria, a nossa vibração é pra cima. É alto astral. Seja alto astral. E vamos em frente porque tudo acontece segundo a vontade do Grande Pai. Que assim seja. tchau. Muita alegria. Um abração. Até a próxima. Tchau.